E vocês estão prontos? Eles não estão querendo em nós, irmão. Como não querem? Vocês não querem ser livres? A gente já somos livres, senhor. A porta da senzala não estava aberta? Pois então, vosso pai prometeu libertar nós tudo. É, e agora não tem mais castigo na senzala. O barão está cumprindo o prometido, senhor. Nós não queremos se arriscar, senhor. Meu Deus do céu, eu não acredito no que estou ouvindo. Nós queremos a liberdade, senhor. Nós queremos ir com o vosso ser e com o irmão do quilombo. Olha, vocês vão botar tudo aperto aí, viu? E depois, se a gente quisesse fugir, já tinha fugido. Não ia precisar da ajuda de ninguém. Nós tínhamos fugido, sim. É, eu estou vendo. A porta está aberta, mas vocês não se atrevem, porque estão morrendo de medo. E por isso chamam de liberdade a vida que continuam levando aqui. Não adianta conversar, senha moça. Ele decidiu em ficar. Nós não podemos perder mais tempo, senha moça. Pode aparecer alguém. Nós queremos ir embora, senhora. Está certo. Não adianta arrancá-los à força para fora. Bentinho e justo, leve os que querem. Vamos embora, gente. Vamos embora. Quem tem coragem de ser livre? Vamos embora. Vamos com a gente. Eu não entendo como foi que o sonho de liberdade morreu no coração de vocês. Mas eu vou respeitar isso. O peitor, vem com seus amigos até que tu caia, senhora. Fozinha. Vamos embora, senhora moça. Vamos sair daqui. Eu vou buscar a barra. Não faça isso, senhora moça. Volte pra casa. Volte pra casa. O que diabos está acontecendo lá na Cezara? Vamos embora. Essa moça. Ela foi embora quando os tiros começaram. O justo mentiu também. Vamos embora. Está muito ferido, peitor. O que? Atrás, vem. Atrás, vem. Tranque a Cezara primeiro. Tranque a Cezara. Ferreira. Me saia daqui. Venha uma das duas. Ferreira. Deus. Meu Deus, mal. Desgraça. Minha Virgem Santíssima. Proteja a nossa menina. Proteja a nossa menina. O que protege a nossa menina, avó? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não me diga. Ela veio com o irmão do quilombo, senhora. Veio pra soltar os escravos do barão. E queria que eu fosse embora com ela. E ela veio com o irmão do quilombo. Eu não fui embora com ela. E ela vai? E ela vai? Ela vai! Peguei! Peguei, maldita! Peguei! Peguei o maldito! Peguei! Ganalha! Sabia que você ia cair nas minhas mãos, maldito! Maldito! Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Minha filha! Minha filha! O que é que você está fazendo aqui, senhoras e senhores? Você está na Europa, filha! Minha filha! Minha filha! Minha filha! Amém.